Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme trazendo mais um vídeo da nossa épica série Pokémon Xtreme Galera, isso que vocês estão vendo aqui atrás vai ser a liga onde todos os treinadores pokémons vão se enfrentar Pra ver quem vai chegar aqui no topo, vai ser uma coisa muito, muito, muito B10 Seguinte galera, há muito tempo atrás, tipo há uns 15 episódios atrás ou 20, não sei Nós conseguimos uma orb e a gente foi matando, 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 matando o pokémon Nós fizemos a orb do Articuno, até enterar os 300 pokémons, que é difícil pra caramba, cara É muito pokémon e enfim, conseguimos encher a nossa orb Hoje nós vamos lá pro centro, pra aquele templo do Articuno, vamos invocar ele e vamos tentar pegá-lo Porém, uma coisa muito importante, eu só tenho Park Ball galera, Park Ball E tenho Ultra Ball, não tenho Master Ball, eu não sei se com a Park Ball vai dar pra gente pegar ele Nós vamos ter que fazer uma experiência, estamos aqui com o Mewtwo e eu tenho medo de matar ele também Porque meus pokémons são um bolado, bicho ruim mesmo Deixa eu virar aqui nossa visão além do alcance Deixa eu descer do Mewtwo, olha como que chama uma criança galera Até o Mewtwo se encanta por duas, velho, ó Vem Mewtwo, vem neném, 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 vem Vem cá Vem Ó Ele não pode ver Candy, galera Seguinte F1 pra voltar Nossa orb tá cheia J Waypoints, onde que era Esse aqui da Dead eu vou apagar Remove Templo do Gelo Eu acho que é Templo do Gelo, galera Vamos teleportar pra lá É aqui mesmo É aqui mesmo que tem uma casinha de esquimó aqui embaixo Que eu lembro que tinha aparecido ali Isso é do próprio mapa, galera Olha um bichão grandão lá embaixo Bom, mas eu não quero me importar com aquele bichão grandão que tá ali Porque o nosso objetivo aqui Pera aí Aqui não é uma foca Ai, não tem o zoom O nosso objetivo aqui, galera É pegar o Articuno Beleza Chegamos aqui no nosso templo que nós encontramos Nós estamos doentes Era suposto ter uma estátua aqui, galera Mano Venom Bex Lock esteve aqui Eu usou o orb Ah De gelo para pegar o Articuno Que eu tinha encontrado, maldito do templo Ah Eu encontrei outro para você Ah, beleza Segue as coordenadas X menos 3000 Ok Gordinho Tá certo, galera Então o Rafa usou aqui O A estátua do Articuno que estava aqui embaixo para invocar ele Porém, ele para se Redimir Dizendo assim Ele encontrou outro templo para a gente, galera X menos 3.485 3.485 Eu vou ver se Caraca Me ajude aí, Mafio, a decorar Decora o Z Que eu vou decorar o X Tá Decorou o Z? Aham 3.845 Beleza O Mafio está aqui comigo, galera Ah, eu até esqueci 34.85 Hahaha Bom, vamos lá Vamos criar um novo Ahn Cadê o X? 34.85 Qual que é o Z, Mafio? 4.485 O Mafio falou que é 4.485 E aqui 72 Vamos ver se a gente vai conseguir botar a coordenada certa, galera Vamos colocar novo Opa Novo Articuno Assim Corzinha Vamos colocar a cor do Articuno, né, galera É mais ou menos essa cor aqui, ó Esse aqui Beleza Beleza, beleza Novo Articuno Teleporte Ah Cara, mas eu tenho medo de chamar o Articuno, galera E o bicho sair voando igual um cão crodilo Propriedade do Veno Xtreme Não pegue Tu pegou o outro, né Cabeça de bagre Essas pedras Olha um porquinho É uma topeira, isso? Aham Nossa E tem muitas pedras essas aqui de gelo, galera Beleza Vamos colocar a Orbe aqui na boca Ele vai aparecer direto? Acho que ele aparece Ele quebra a Orbe e aparece Tá Ele vai quebrar Diz o Mafio que ele vai quebrar a Orbe e aparecer, mano Pera aí Deixa eu colocar o Mewtwo Não, vou colocar o Blastoise pra lutar contra ele Eu quero tirar um pouquinho de vida dele Um pouquinho de vida pelo menos Beleza Ah, já aparece lutando Isso ia matar ele, Mafio Já era Será que o Blastoise... Vamos colocar aqui, peraí Bag Pokebolas Parkball Não vai pegar, velho Essa Parkball é só pro Mewtwo Por favor, pega Fica aí dentro Ah Que isso, cara Como? Ah Moleque Que bom Pegamos o Articuno, galera E tipo Eu não... Eu deixei o espaço vago aqui pra ele Cara Galera Invista nessa Nessa Parkball, cara Ela é muito boa, velho Ela pega mesmo De primeira Nem dei um soco no bicho E já pegou Eu vou combater o... Aquele Pinguim Real ali Com o meu Articuno Pra ver Level 70 Ele veio... Ah, o Pinguim Real sumiu, velho Só porque eu tava vindo Eu quero batalhar com alguém grande, mano Vamos dar uma volta por aqui Vamos dar uma volta com ele, né Dá pra gente montar nele? Tá Fica aqui, ó, do Articuno Aí, moleque Parece um pavão Uhum Nossa, velho Como é que a gente fica nele? É o cordão do Articuno Aquele elétrico é Zapitus? É, Zapitus Beleza E o de fogo? Moltres Moltres Beleza Temos o Articuno, galera Temos o Articuno Muita gente fala O Articuno é Bolado A gente fala que não Eu acho que é Bolado Porque é o único Lendário que eu tenho Cara, essa visão dele É muito ruim Beleza Vamos procurar algum Pokémon Grande aqui, galera Que eu quero fazer uma batalha Pra ver de qual é Nossa, ele não voa Igual os outros, mano Ele não... Eu acho que ele não aguenta Com o meu peso, na real Só pode ser isso, velho Não tem... Ele tá meio bugado Ele não tá nem voltando Pra Pokébola Beleza Volta Sai daqui Eu vou a pé Eu vou a pé Que eu sou mais feliz Indo a pé Beleza Cadê? Tem duas ali brigando Cara, eu tinha visto O pinguim real aqui, mano Ah, é pertinho Do meu templo ali Aquele ali É o meu Ou é o que eu saí agora, mano? Eu acho que é o outro, velho É o outro, né? Achou o outro Vai lá Esse aqui é o outro? Será? Não tem nenhuma marcação O Mafio tá pedindo Pra ir nesse aqui, galera Se for outro O Mafio já vai querer roubar Aham Que eu tô ligado É o outro, Mafio? É o outro É o outro, é o outro, galera Ah, templo do Articuno É fácil de achar, mano Aí Tá sem a orb aqui Dá pra pegar Dá pra pegar o Articuno Já fica coordenado, Mafio Vê o livro O vídeo, olha lá Menos 3156 Menos 4486 Menos 4486 Beleza 75 a altura sempre Cara, é fácil De achar esse templo Eu achei que era difícil Tá ali as foquinhas Tá a ovelhinha Tá, mas eu não acho A foca real Eu não acho a foca real Vou fazer o seguinte Eu vou teleportar pra casa E posso ir lá também No No deserto Pra gente ver De qual é, mano Eu quero treinar Meu Articuno Quero lutar uma vez Com ele Se bem que eu tenho Que passar no Mestre Miyagi Pra ver os poderes, mano Exatamente Eu vou em casa Que eu vou ver No Mestre Miyagi Os poderes Ah, casa Vai, maldito Ah, não Toda vez que eu venho pra cá Eu fico bugado, mano Vai se ferrar, velho Ah, beleza É bom que você Fica aquele buraquinho Pra gente Bom Eu vou Eu acho que eu vou No Mestre Miyagi, galera Que o Mestre Miyagi Dá pra gente Trocar os poderes Que a gente tem Tipo Se vir algum golpe Que a gente não gosta Dá pra gente Colocar um melhor E substituir O Mestre Miyagi Tipo É o rei aqui, velho É o personagem Que a gente mais usa Quando a gente pega O Pokémon novo E meio fortinho Então vamos pra ele Ele tá onde a gente cura Os nossos Pokémons Meu Articuno Nem tomou dano Porque eu peguei Olha pra Eu sei que não é tu não Olha pra onde Eu teleportei, galera Vou dar aqui um corte E já volto Certo, galera Chegamos aqui Na casinha do Mestre Miyagi Vamos trocar Então aqui Os golpes Do nosso Articuno Se a lag nos permitisse Galera Ah, beleza Beleza Tá aqui Articuno Cara, não tô vendo Opa Ice Beam Ice Beam Parece ser bom, galera Podemos trocar o Ice Beam Pelo Mist Beleza Vamos ver qual mais Ancient Power Tá, o único bom Que tem aqui agora É o Ancient Power, galera Ele é de pedra Mas a gente só vê O que eu tenho aqui Que não vale nada Power Snow 5 Ice Beam Foi o que eu botei agora Reflector Exato Vou colocar no lugar do Reflector Pelo menos Beleza E agora vamos fazer uma batalha, galera Utilizando O nosso mítico Articuno Geralmente tinha Pokémonzinho por aqui Tô com medo de sair daqui E meu jogo começar a lagar de novo Por aqui nasciam os Pokémonzinhos De fogo, velho Porém agora eu não tô a vê-los Quando eu preciso A gente não aparece Cara, não tá nascendo Pokémon nenhum Cadê? Ah, tem um voando lá em cima Será que eu consigo jogar o Articuno nele? Não Não, né? Beleza Ai, caraca Olha o Basto Passando vergonha Ah, tá Ah, tá Vai pra ali Bom Deixa eu botar aqui Meu Charizard Vamos pro deserto Que no deserto Tem sempre algum Pokémon interessante lá Galera Beleza Não Isso Não Vamos voar pra cima das nuvens mesmo Cara, não tá subindo Não tá subindo, galera Eu acho que é lag isso aqui Os Pokémonzinhos estão voando Tá, se eles não estão voando Nós vamos a pé mesmo Não tá voando Na batalha Que vai ser ruim Esse dele é lag Olha Olha Nós voltamos Ah, eu vou a pé Eu vou a pé É pra aqui, né? É, já estamos no deserto Já estamos no deserto Saara Eu espero que apareça Algum Pokémon maldito Pra gente duelar, galera Pelo menos a gente testar Uma vezinha Nosso Articuno maldito Deixa eu botar ele aqui Já equipado Se mal aparece um A gente já Já joga ele Tem um Cocodilha aqui, ó Já vamos jogar nele Qual é que eu leve? 48, é Fortinho Beleza O Articuno vai tomar um pau O que? Vamos dar um ataque Ice Beam Coitado, velho Coitado Curti, curti, curti Marowak Vamos ver o Marowak 35 Tem aquele de pedra lá Será que eu acho que É bom o quanto de pedra, meu filho? Acho que não Mas acho que não é Tipo Ninguém ganha de ninguém Bom, já que ninguém ganha de ninguém Eu acho que não vai ganhar Porque ele tem level mais Mas ele também é voador Também, né? Vou dar um Ice Beam também Ah, galera Nesse Pokémonzinho aqui Tá indo bem Porque, tipo A gente tá com um lendário, né? Mas Vamos ver Na liga Como que o nosso Querido Articuno Vai se sair, galera Deixa eu jogar aqui meu docinho Pra ele vir atrás de mim Ali, ó Ele ligou um Cocodilho Tu quer Candy, né? Tu quer um docinho Beleza, galera Nosso vídeo vai ficar por aqui Deixa aquele like Se puderem Muito obrigado a todos Que assistiram Um super abraço Fiquem bem Fiquem bem Fiquem bem Fiquem bem